Aí galera, olha a Dallas aí, ó, gordinha, só nas vitaminas, garrotinho tá sarando já, ó, como é que a bicha tá redondinha. Ó, cala! Ó, se dá convite que você bateu mesmo nessa onda, é verdade? Pô, foi que dia? Pô, acho que foi quarta-feira, sabe, zoando, né? Vai, corre, velho! Não, essa semana é ruim de apagarão! Que isso? Que isso? Que isso é ruim de apagarão! É, na quarta-feira mesmo! Ah, mentira! Foi quarta-feira! Tietchan aqui contou, Tereza! Mas é verdade mesmo, hein, tá? Aquilo que eu fiz putinho! Falou que cê... Falou que cê... Me foguei hoje! Não, eu queria ir no grupo, não! Outro marivar com a minha paixona! É! Você acha que eu apanho? É ruim, eu bato com a cara, rapaz! Ah, rapaz! É por isso que o pescoço tá toda arranhada! Bato com a cara e o pescoço... Ih, o seu pescoço... Ih, o seu pescoço... Ih, o seu... E vai mudar o doce! E vai mudar o doce! E o pulo pra garganta! Vai quebrou! Vai quebrou todo o bichinho! Falou que tudo debaixo do trator não, mano! Mas isso é porque ninguém fala nada de você! Vai saber onde cê dorme aí depois! Os cavalos aqui, ó... Ih! Vamos arrasar a perna aqui! Vamos arrasar a perna aqui! Vamos arrasar a perna aqui! Vamos arrasar a perna hoje! Caso de perna! Com essa perna sua, assim, arrasar... E aí, aí, aí! Não é perna, não! E aí, tá com o arrasar a perna, viu? E aí, aí, aí! Vai! Vai! Gaveja não! Ficou cego! Vai, aí! Olha! Ficou cego! Esqueci! Assistindo o canal! Ui, pessoal! Troca os dois então pra ir! Pra laçar? Baça só o pão! Pega aquela pão! É, ó! Isso aqui! O que é isso? 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 O que é isso?